Tiago Reis, tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! O incêndio de grandes proporções ali da Cristiano Machado em um supermercado que estava prestes a inaugurar, né? Muita fumaça, muito pânico, muita correria. Os heróis do Corpo de Bombeiros trabalhando nesse momento. Temos informações ao vivo, hein, Tiago? Ô, Renato, só pra situar, tem que falar, todo mundo conhece. É o Extra, ali era o Extra, fechou. Nós mostramos na imagem, tem o Baby Beef, é o complexo do Minas Shopping. Exatamente. E lá iria ser uma loja, vai ser uma loja do Açaí, da rede Açaí. Ia ser inaugurada semana que vem e pegou fogo. Vamos saber informações ao vivo com o Iago Rocha, Renato? Vamos saber que eu tô curioso, Tiago. Como é que tá a situação de momento? Meu Deus do céu, Tiago! E o que que aconteceu? Tinha muita gente lá dentro, não tinha gente lá dentro. Ô, Iago Rocha, conta pra gente situação de momento aí na Cristiano Machado, Iago. Boa tarde, Iago. Isso mesmo, Tiago. Boa tarde pra você, boa tarde, Renato e a todos que assistem o Alterosa Alerta. Eu falo ao vivo aqui do bairro União, região nordeste da capital, onde um incêndio de grandes proporções tomou conta de um supermercado que estava em obras. Nós viemos até um lote que fica ao lado e que dá visibilidade aos fundos. E daqui nós conseguimos ver bem onde o galpão que pegou fogo na manhã de hoje, por sorte, ele estava em obras. Ou seja, não estava aberto ao público. Com exclusividade, nossa equipe conversou com o funcionário que estava no local quando a chama começou. Ele informou a gente que o local passa por obras e que o supermercado estaria operando a partir do dia 27. Ou seja, no momento, apenas operários estavam dentro do local. E ele explicou pra gente como começou esse fogo. Eu estava na área interna, para pegar o equipamento. Só que tinha um pessoal trabalhando na parte de cima, no telhado, mexendo com o maçarico. Mexendo com o maçarico. O rapaz que estava executando o serviço lá em cima, deixou uma fagulha cair. Essa fagulha cair, começou a pegar fogo. Aí o que acontece? Ele desceu lá embaixo, no almoxerifado, pra pegar o extintor, né? Que ele ainda não tinha começado ainda. Só que o pessoal do almoxerifado entregaram ele um extintor que já estava usado. Aí na hora que ele foi tentar apagar, não conseguiu. Aí na hora que ele voltou, retornou lá de novo pra falar que o extintor não estava pegando, o fogo começou, entendeu? Nessa hora todo mundo evacuou, porque o fogo laçou rápido, né? Porque tinha muito negócio inflamado lá em cima. Claro, a polícia civil, o corpo de bombeiros, a defesa civil, isso tudo vai passar por uma investigação para descobrir de fato como esse incêndio começou. Eu continuo daqui e qualquer atualização, eu volto aqui no Alterosa Alerta. É com vocês no estúdio. Valeu, Iago. Daqui a pouquinho você volta, você viu, né? Parece que tudo começou com o maçarico ali. Uma bagulha, Tiago. É impressionante como as coisas acontecem. O Renato, principalmente pra quem conhece a região, ali ficou fechado há muito tempo, né? O Extra fechou já há algum tempo. Ia ser uma loja do açaí pra semana que vem, dia 30, seria a inauguração. Então tava aquela pressa pra poder arrumar tudo, claro, pra poder inaugurar os funcionários em treinamento, como explicou o Iago, e por conta de um maçarico, hein, Renato? É, rapaz. Agora essa informação do extintor, tudo isso vai ser apurado aí, né? Claro, a perícia da polícia civil, né? Mas o mais importante nesse momento é que não temos vítimas, né, Tiago? Exatamente. É o mais importante, porque o bem material, a turma corre atraso, tem certeza que... Pode ser que atrase um pouquinho, mas o supermercado vai sair, são empregos aí sendo criados. Muito importante, né, Tiago? E pra você evitar a região, hein? Vai passar pela Cristiano Machado... Como é que foi, Tiago? Você pegou sufoco aí no trânsito, rapaz? Você vem pela Pedro I, Renato. Quem tá vindo do Vetor Norte, que já tá ruim daqui a pouco, nós vamos mostrar a obra na barragem da Pampulha. Tá um caos também, Antônio Carlos e Pedro I, mas nesse momento é melhor opção do que a Cristiano Machado em função do incêndio. Ô, Renato! É, cala aí só, né, Tiago? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O trânsito em BH é mais ou menos desse jeito. Tá melhorzinho pro Vetor Norte. Hoje é a Pedro I, o restante dos dias... Ou menos pior, né, Tiago? É, o restante dos dias é na Cristiano Machado mesmo, porque eu vou te contar, já já você vai ver como é que tá essa obra lá na...